Olha a nossa caminhada, vamos daqui, aqui, aqui, Jesus amado. Bom dia, estamos em Vale da Osta, Gressonei, e vamos fazer uma caminhada agora com um casal de amigos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa caminhada, um dia em montanha, tá bom? Vamos ver se nós estamos em forma chata. Chato estar ali na frente, depois eu mostro para vocês. Estamos em Gressonei, vamos lá naquela direção, caminhando. Vamos lá, começar a nossa caminhada, vou ver quantos minutos levamos até lá. Várias pessoas aqui, crianças também. Prontos, não sei se para fazer a mesma caminhada. Nossa, esse lugar é realmente muito lindo, Gressonei. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu já fiz aqui antes. Olha só a surpresa que os nossos amigos fizeram. Nós não vamos caminhando, mas sim na Funivia. O chato está ali, vendo, comprando o bilhete. Ai, estou bem feliz. A Valle de Alagna, de lá, de Piemonte, é o contrário rispetto a como nós vemos aqui. E de lá é a Valle de Aias, que é da Verras, um outro país. A Aias, nós estamos na Valle de Aias, que é na Valle de Aias, que é na Valle de Aias, que é na Valle de Aias. Pode subir de fato, não é? Sim, não, não. Não, já tocaram o vídeo, chato. Ficou super com o outro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha só, esculturas em lênio, em madeira. E a nossa amiga falou que mais na frente vamos encontrar também mais esculturas. Nossa, aqui é realmente muito lindo. Vamos lá. Olha só, olha só o que é que tem. Os preços. Restaurantes, não. Refúgio Gabriere. Bar e Sorrentes. Vamos continuar. Outra opção de restaurante. Vou mostrar também pra vocês os preços. Polenta. Polenta concha. Olha. Pra vocês terem noção de preços. Zupa Valdossona. Olha só. Hummm. Hummm. Mas olha só. Como essa parte aqui está toda seca. E isso aqui era cheio, né, chato? Olha só. Ele está dizendo que é um terço da capacidade. Chegamos no Lago Verde. Água super fria. E eu estou vendo... O que é aquilo, chato? Ele cobra. Parece uma vaca. Lago Verde, obviamente, a 2.300 metros de altura. Água super fria. Agora estamos indo em direção ao refúgio. Para a parte que a gente mais ama. Almoço na Mundo. Chegamos aqui no restaurante. Que se chama Bar e Restaurante Gabiette. Gabiette, sim. Gabiette, sim. E esse aqui é o menu do restaurante. Polenta com, polenta concha, salsicha com burka funghi. Zupa Valdostana. Vou mostrar para vocês. Um beijo. Chato está ali. Todo simpático, só que não. Peperonata. Zupa. Uma, duas. Três, uns peçatinos. Ok, ok. Arriba o resto. Zupa Valdostana. Polenta concha. Peperonata. E uns peçatinos. Um beijo. Um beijo. E os meses na confiance. Segundo, só. Terceiro, pra aqua. E esse aqui é o segundo prato de Jupa Valdostana. É muito boa. essa é a vista que temos do restaurante olhem só tem vários espaços aí para você pegar sol pode comer também os cãs tranquilamente mais ali um deor para quem quer comer fora tem espaço dentro tem várias banquinhas também cadeiras de sol mais banquinhos ali espaço para crianças de brincarem lá no fundo o lago realmente o lugar perfeito e a comida super aprovada eu indico a Zupa Valdostana que é a minha predileta eu espero que tenham gostado do vídeo beijos não esqueçam inscrevam-se no canal que teremos mais passeios agora no verão tá bom beijos e até a próxima tchau E aí